Vamos falar de Impact Business, gente? A primeira edição do Impact Business foi um verdadeiro sucesso. Reuniu mais de... foram mais de mil pessoas que participaram do Impact Business. Foi um público incrível e mais detalhes você vai conferir agora na reportagem com o Helder Felipe. Vamos ver. Uma maratona de conhecimentos com 10 horas de palestras e network com grandes nomes nacionais. Este foi o Impact Business, evento que reuniu no último final de semana experiências de empreendedorismo e negócios do Piauí, promovido pela Calor Produções. O evento reuniu no Teatro G3 Telecom, no Centro de Convenções de Teresina, mais de mil pessoas durante todo o dia do último sábado, dia 20 de maio. Tanto empresários como sonhadores que precisam e querem dar um up em seus empreendimentos. O primeiro a palestrar foi o piauiense Wesley Lima, especialista em marketing digital. Ele falou sobre como acelerar vendas e utilizar a inteligência artificial para ajudar neste processo, como o chat GPT. E a gente falou aqui hoje de marketing de crescimento, que são alavancas que fazem qualquer negócio crescer. Dei alguns exemplos utilizando inovação como chat GPT. Quem não estava aqui hoje perdeu. Eu dei ali várias ferramentas que estão acessíveis aí no mercado, que poucas pessoas ainda não conhecem. Então quem estava aqui vai poder investir no seu negócio, aplicar e ter resultado. Em seguida, foi a vez de um dos maiores experts de vendas no mercado. O paulista Caio Carneiro, com milhões de seguidores nas redes sociais, ele levou ao evento uma mensagem sobre como dar o melhor. É importante para o progresso. É muito legal para a gente que está ali no palco transferindo conhecimento, informação ou troca, você já se sente em casa rápido. Tem uma galera acolhedora, quente, que responde. Eu sou um cara que eu adoro gente, então me sinto entre amigos. Isso é muito bacana, isso favorece muito a troca, sabe, de quem está servindo e tudo mais. Outra que, puxa, deixar um recado de progresso, profissionais de vários setores, de vários segmentos, de indústrias diferentes, mas com um objetivo em comum. Crescer, contribuir e progredir. E não tem jeito mais gostoso de viver a vida do que, cara, você buscando evoluir, buscando crescimento. Então é muito satisfatório aqui da minha parte. E o evento é lindo, cara. Galera, energia bacana, todo mundo querendo, não tendo obrigado, mas todo mundo com a vontade de aprender. Isso sente, faz diferença. E quem não frequenta eventos como esse, que a gente chama ambiente de crescimento, cara, dá um jeito, mas você tem que estar aqui numa próxima. No final da manhã, foi a vez de Urias Moura, diretor do Grupo Meio Norte de Comunicação. Além de levantar a discussão de como o piauiense deve melhorar sua autoestima, ele ainda compartilhou sua história de sucesso, de estagiário de jornalismo para líder de mais de 500 pessoas. E ainda, a experiência de conduzir a implantação da primeira rede regional de televisão do Norte e Nordeste, a Rede Meio Norte, com sinal presente em todo o Brasil. A mensagem hoje é a valorização do estado do Piauí. Eu acho que todo piauiense tem que ter orgulho de ser piauiense, tem que apostar na autoestima para a gente construir um Piauí diferente. Se você não consegue entender que pode sim transformar esse estado com o seu trabalho, acreditando nas pessoas desse estado, esse estado nunca vai crescer. E essa palestra de hoje trouxe essa contribuição e esse desafio para as pessoas que estavam aqui. Estou muito feliz com o evento. Parabéns à Calou Produções, ao Grupo Meio Norte, ao pessoal da Leve Cus, que deu todo o suporte de gestão desse evento. A todos os palestrantes e as pessoas aqui presentes que vieram prestigiar. A primeira palestra da tarde foi com o médico Carlos Eduardo Portela. O cardiologista piauiense elencou conhecimentos para a vida e refletiu sobre como o cuidado com a mente passa também pelo cuidado com o corpo. O prevenir, ele é importante, né? Principalmente entender como prevenir de uma forma fácil, de uma forma prática, de uma forma singular. Saúde, ele não é matemático, mas a saúde a gente vem, a gente nasce com um certo manual que, quando bem entendido, você consegue sim. Você consegue cuidar desse carro pelos caminhos que a gente foi nos caminhos da vida. Quem também participou foi o ator, apresentador e empresário Felipe Tito, um dos nomes referências no mercado de rentabilidade. Em um momento diferente, ele conduzia um bate-papo respondendo perguntas junto com Caio Carneiro e Carolina Kavenaghi, colunista da revista Exame, com mais de duas décadas de experiência e sucesso no mercado financeiro. Eu vi que ainda tinha um palestrante depois de mim. Falei, bom, normalmente a galera vem, tira foto depois do negócio, falei, pô, vai se faziar o negócio lá e acho que faltou um pouco de empatia da minha parte, faltaria se eu tivesse feito isso. Então eu falei, vem todo mundo ao mesmo tempo para o palco, vamos fazer um talkzão, receber as perguntas da galera e a galera se amarrou. Eu gostei muito, eu acho que foi muito legal, mas eu tenho que voltar, é isso? Pois é, agora tem uma parte só sua, entendeu? Sim, mas muito obrigada, foi muito legal, Felipe, adorei te conhecer, a gente vai se conectar. Sem dúvida. Obrigada pela oportunidade, estou muito feliz de estar aqui hoje, gente, obrigada. Quem participou da primeira edição do Impact Business, aprovou a organização do evento e agradeceu os conhecimentos adquiridos. A maratona é muito bacana, e todos esses desenvolvimentos que estão os profissionais que estão vindo apresentar. O ramo de telefonia, ele muda muito, então a gente precisa estar muito antenado com todas essas mudanças e as velocidades. Um evento como esse, para mim, ele é de ser uma importância. Inclusive, quando eu cheguei aqui, eu fiz até uma postagem no meu Instagram, dizendo o seguinte, que a experiência, ela nos dá coragem, mas o conhecimento, ele nos transforma e nos impulsiona. Eu, quando fui convidado para esse evento, com a minha filha, a Dalia, a gente não pensou duas vezes para poder participar desse evento, até porque as palestras são de alto nível, vai enriquecer cada vez mais. Quando vem alguém dar uma palestra ou falar de assuntos interessantes, a gente tem que estar no meio para poder aprender cada vez mais e crescer. Só assim é que o empreendedorismo pode avançar ainda mais. E eu vim aqui para dizer a vocês uma coisa, nada é impossível para quem tem o foco voltado para o trabalho. Nada vence o trabalho. A gente tem que estar no trabalho, ele disse tudo, gente. A gente consegue tudo o que a gente quer na vida, basta a gente querer. Queria, inclusive, aproveitar para dar um abraço.